Uma boa tarde a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Estivemos lá próximo ao posto comandante, a pedido da Luciana e de seu esposo Maurício, para resgatar esse cachorrinho. Ela estava vivendo na rua já há algum tempo e nós a trouxemos para a consulta veterinária. Então agora a doutora Fabiana Sargasso irá contar para vocês o que ela pôde observar na avaliação dessa linda cachorrinha. Boa tarde a todos. Então é mais uma nenezinha, quer dizer, mais uma mãezinha no abrigo com os seus nenezinhos. Eu pude constatar o seguinte, que ela está um pouco abaixo do peso. Parece que ela está bem, que ela está bonita, mas é só uma pessoa barriga. Ela dá para sentir bem aqui os ossinhos da coluna, a tempura um pouco afundada. E também ela tem mais uma sequelada de sinomose. Então ela apresenta as mioclonias no membro posterior e também ela deve ser uma mesticinha boxer, né? Tem a dentição já característica da raça, não é pura, é uma mestiça. E também algumas sequelas dos tiques da sinomose. Iremos tratar, suplementar com bastante vitamina, ração de boa qualidade para que ela possa ter seus bebezinhos. A primeira tentativa seria o parto normal, mas não descartamos a possibilidade de ter que fazer cesárea, ser vindo da castração, pois não sabemos o tamanho do macho que pegou, né? Que cruzou com ela. Pedimos a todos vocês, então, que colaborem. Essa linda cachorrinha precisará de muita atenção, como a doutora mesmo disse, uma ração de boa qualidade. Então entre em contato conosco, doe ração para ela ou também para os nossos abrigados. Estamos com muitos animais e precisamos muito da ajuda de todos vocês. Muito obrigada a todos.